Vai ser a terceira alternativa diferente para o lado do campo. Vamos ver as mudanças do São Paulo aí também. Tem um risco com o Miranda, ele é sacado. O único ponto de atenção realmente é o duelo mais direto com o Santos Cruzamento da esquerda. E aí o bem-humorado, o torcedor... Ligado, olha a chegada, Jandrei, pegou de novo! Defesaça do Jandrei, é bom para ficar esperto o São Paulo, hein? Chega de... Aperta o Moreira, vai para cima da marcação, Moreira. É para o Ender. Vinha, se apresenta o área do São Paulo agora fazendo a função de zagueiro. Bem o Moreira. Não tinha opção, ele acalma a jogada. Patrick tenta o cruzamento, com desvio, Moreira vai fazer! O jogo faz o Patrick, com todo o seu talento ele conta com a sorte. 3x0 para o São Paulo, sorriso estampado para o Caleri. 3x0 no Morumbi, aponta para o Ciclo. Já jogando mais uma vez o São Paulo com velocidade ao Moreira. Acabou de marcar o dele, vem Moreira! Aí prende Moreira. ...da Católica com a meia dúzia. Olha o Moreira, hein? Veio para o domínio... ...seguro até agora, e o São Pedro conseguindo passar a receber bola... ...mais o São Paulo, olha o Rodriguinho. Bem o Rodriguinho, Moreira! ...fateada clássica, o Moreira está... Nunes, sinaliza a jogada, cobrança é aberta, é a Praça Pedre, Moreira! A fita do TAP, aleu bem o Moreira, hein? Boa leitura do Moreira! Aí o Moreira... ...toma, Moreira pediu, passou, pode ser o segundo dele, ajeitou, bateu para o gol! ...de novo, veja só, o Luciano recupera a bola, rola! Moreira bateu forte, hein? ...e ficou parado a Estudidio. Aí o Tales Costa... ...só que o árbitro está parando para... I feel nauseous, believe me Never had a lot of shit come easy Had to work hard, struggle just to be me Had to rise up just so they could see me Did what I had to do